Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar ligando 3307-3951, 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 36 minutos. Você que está aí do outro lado, olha só o que eu tenho aqui. Como sempre, todas as vezes que a gente fala de Sazon com você, a gente fala da promoção Sazon que tem toda semana. É melhor do que promoção de supermercado. Toda semana você pode ganhar aí um super kit com os produtos Sazon. Você vai mandar uma foto bem criativa usando um dos produtos Sazon, um dos temperos Sazon, para o 993-29-6085. Só vale para os temperos Sazon, hein? Presta atenção. 993-29-6085. Manda sua foto para esse contato que você está recebendo aí e no final do mês você pode ganhar uma super premiação. Esse jogo de talheres, esse liquidificador e esse jogo de panela. Já pensou? E olha, gente, é tudo de uma vez só. Já viu que legal? Final do mês de abril tem resultado de promoção com esses três prêmios aí. Enquanto isso, vá mandando a sua foto para 993-29-6085. Sazon, temperos Sazon, da cor e sabor ao seu alimento, viu? 11 horas e 37 minutos. Você que está aí do outro lado pode vir aqui comigo. Acompanhe o programa da comunidade, liga e participe. Olha só. Desde que o Peru suspendeu a importação de carnes do Brasil por causa de um caso de vaca louca em Mato Grosso, a preocupação em vacinar o rebanho aumentou. Aqui no Amazonas, a campanha contra a febre aftosa foi intensificada. E é o que a gente vai ver agora, aqui na tela. Um a um, os bois entram no corredor até o tronco de contenção. A vacina é aplicada no pescoço. São 5 ml por animal, independente da faixa etária. Causa inúmeros prejuízos por rebanho, tanto na produção de carne como na produção de leite. Então a prevenção ainda é a melhor forma para se evitar esses prejuízos. A vacina contra a febre aftosa é feita duas vezes por ano. Diferente do restante do país, no Amazonas, o calendário de vacinação foi adaptado para o ecossistema de várzea por causa da cheia. Aqui, a primeira etapa da campanha é aplicada entre março e abril, e a segunda entre julho e agosto. Isso porque na cheia, os animais são levados para a terra firme. Fica mais fácil trabalhar na várzea, por isso que a gente antecipa para o animal chegar já na terra firme, já vacinado. A febre aftosa é contagiosa, se espalha rápido e pode matar. Os principais sintomas são febre e aftas na boca. A transmissão para humanos é rara. Se o animal estiver contaminado, ele é isolado e sacrificado. Hoje, o Amazonas tem um milhão e meio de cabeças de gado. Nesta primeira etapa, 650 mil vão ser imunizadas. Porque um caso de febre aftosa prejudica toda a comercialização e exportação de carne do Brasil para outros países. A multa para o pecuarista que não vacinar o rebanho é de 40 reais por cabeça. No estado, Boca do Acre e Canutama estão livres de febre aftosa com vacinação. Ou seja, precisam ser imunizados, mas podem ser transportados. O resto dos municípios está em médio risco para a doença, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um teste de sorologia é feito para uma nova classificação. A intenção é que o Amazonas esteja livre de febre aftosa com vacinação, o que pode melhorar a renda do produtor. Agora, eu não vejo por que não vacinar. É uma providência que precisa ser tomada. Não contamina os seres humanos, mas contamina a carne. E consumir carne contaminada é proibido por lei. Nenhum produtor, nenhum pecuarista vai distribuir carne contaminada por aí. E a gente traz aí a possibilidade de erradicação da febre aftosa. Olha só, é importante a gente bater nessa tecla, é importante a gente discutir isso com quem tem criação de gado aí para poder trazer essa responsabilidade e desenvolver essa responsabilidade, essa conscientização para todos aqueles que fazem criação de gado. e trazer para o criador essa segurança e principalmente também saber o consumidor aqui no Amazonas que o gado do Amazonas não tem febre aftosa, o que possibilita ainda mais a comercialização de carne, como trouxe para a gente o secretário de produção rural. Então, não tem por que não vacinar. Não tem por que, sabendo que caso ocorra uma contaminação, vai haver o sacrifício do gado. Então, é uma segurança para o produtor, é uma segurança para aquele que cria o gado, é uma segurança para a gente também que consome carne. Então, são 11 horas e 41 minutos, é importante trazer isso para você que está aí do outro lado e principalmente para a gente chegar ali no frigorífico, que está lá perto de casa, que está lá nos pontos comerciais, no supermercado, saber que a gente vai comprar carne e vai comprar carne com essa segurança, né, de que a carne está livre de qualquer tipo de contaminação. Dado o recado, principalmente para quem tem seu criador aí, quem está aí cuidando do seu gado, cuide com responsabilidade e faça a vacinação. Não tem por que não fazer, né. São 11h42, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952. Olha só, ontem a gente discutiu muito aqui no programa da comunidade sobre os riscos do trânsito, a gente trouxe aquela carreta que acabou tombando ali sobre o viaduto da Max Teixeira e infelizmente a gente vai trazer mais uma informação aí para você, hoje ainda no programa da comunidade, sobre um idoso que foi atropelado lá na zona oeste da cidade, viu. E falando em idoso, a gente vai trazer informações de Parintins, só que esse idoso que a gente vai trazer de Parintins, ele não foi atropelado não, ele matou um homem, olha só você que está aí do outro lado, ele matou uma pessoa porque discutiu com o homem, foi insultado e por vingança ele foi lá e executou a pessoa. Vamos conferir agora aqui na tela. O crime aconteceu aqui no aterro da Francesa, na zona leste da cidade de Parintins. A vítima e o acusado trabalhavam numa dessas barracas de alimentação. A polícia disse que em menos de 12 meses, este é o segundo homicídio que acontece aqui no aterro da Francesa. A vítima é Clenilto Rodrigues da Silva, 35 anos, morador do bairro Paulo Correia, zona sul da cidade. A facada desferida pelo aposentado perfurou o fígado de Clenilto, que ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital Padre Colombo. O inquérito que apura o homicídio está sendo presidido pelo delegado adjunto da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Reinaldo Figueira. Havia uma agressão verbal por parte da vítima, de forma reiterada, com palavras de baixo calão. Também nós estamos levantando, colhendo essas informações. Olha só a situação. Havia uma conduta de ofensas reiteradas por parte da vítima. Mas, infelizmente, o idoso foi preso e vai agora pagar a pena, vai ser recolhido. É uma pena que isso aconteça, viu? No final da vida, depois de ter passado a vida toda trabalhando corretamente, vai responder a crime de homicídio na justiça. Infelizmente, mas é isso que aconteceu aí, porque não tem cabeça fria, não consegue refletir a conduta e dar uma apartada na confusão. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer mais ronda policial. Dessa vez, a gente volta aqui para a capital, onde uma garçonete foi morta a tiros na tarde dessa quarta-feira em uma lanchonete na Compensa, Zona Oeste da cidade. Coloca na tela para mim. Eva Conceição da Silva foi morta com um tiro no rosto, dentro do lanche que trabalhava. De acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida por dois homens que chegaram em uma moto de placas não identificadas. O carona desceu e fez três disparos. O último atingiu Eva, que morreu na hora. No celular da garçonete, a polícia encontrou mensagens de ameaças que podem ajudar a elucidar o crime. Amigos da vítima, que não quiseram se identificar, informaram que ela estava saindo de um relacionamento e teria recebido ameaças do ex-companheiro. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Se realmente isso ficar confirmado, imagina como é que não era esse cabra, né? Se realmente ficar confirmado que ele agressivamente chegou lá e acabou matando uma pessoa, aí a gente vem e discute a questão da lei, né? Por que existe a lei Maria da Penha? Por que agora os crimes contra a mulher foram tornados crimes hediondos? Por que toda essa preocupação com a legislação, por que essa preocupação com a lei agora de trazer essa segurança para as mulheres? Se realmente ficar comprovado que foi esse o caso com relação à Eva da Conceição, que acabou sendo morta com dois tiros, com vários tiros e um deles atingiu a cabeça, olha só a situação e a gravidade e o cuidado que não é de hoje que a legislação tem por causa desse trato, desse lide com a mulher. Ela estava terminando o relacionamento, é isso que as testemunhas e os amigos estão explicando aí, tentando justificar. Ela estava se separando de uma pessoa que achou por bem, achou que era dona da Eva e não concordou com a situação e acabou atirando na Eva. Essa é a suspeita e aí esse vai ser o caminho que a investigação policial vai tomar para poder chegar à autoria da morte aí, de quem foi o autor da morte da Eva. Duas pessoas numa moto e uma delas pulou e acabou atirando contra a Eva, que matou na hora, que ela acabou morrendo na hora. A polícia está investigando, a delegacia de homicídios está investigando e não vai demorar muito não para pegar, porque a delegacia de homicídios, aliás, a nossa polícia civil, a nossa polícia militar está atuante e está aí trabalhando incessantemente no deslinde dessas apurações aí para chegar à autoria desses crimes. São, me dá o horário aqui na tela, por favor, diretor, me dá 11 horas e 46 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar e participar também do nosso programa da comunidade. Ligue 3307-3951-3307-3952, que a gente está aqui esperando pela sua ligação. A Erivan e a Manu estão lá dentro atendendo você, pode ligar e participar. Enquanto você liga ou manda mensagem pelo WhatsApp 981-16-3529, eu vou aqui te dar um recado, vem comigo. Presta atenção que eu tenho um recado para você, se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imekap Hair. Vejam como funciona. Imekap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos, porque Imekap Hair é diferente. Imekap Hair age de dentro para fora, na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imekap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imekap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelos para homens e mulheres. Comprove, tenham cabelos fortes e saudáveis com Imekap Hair. Imekap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Você encontra Imekap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. São 11 horas e 48 minutos, você que está aí do outro lado não pode deixar de participar do programa da comunidade. Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Hoje a gente também vai trazer denúncias de infraestrutura. Denúncias de vários problemas que estão acontecendo, só que dessa vez não é nenhum bairro aqui da cidade não. É lá no distrito de Cacau-Pireira. Então o Amaral Augusto foi lá conferir como é que estava a situação. E ele está agora, nesse momento, está chovendo aí, né Amaral Augusto? Como é que está a situação aí no Cacau-Pireira? Olá pra você, bom dia. Bom dia. Olá Marcelo Asmar, bom dia pra você e a todos que estão acompanhando o programa Agora. A gente agradece muito a participação e a audiência diária. Nossa equipe está aqui, como você bem falou. Chove bastante em toda a Manaus e região metropolitana, não é diferente. Aqui no distrito de Cacau-Pireira, onde hoje estacionou a unidade móvel de jornalismo do programa Agora para trazer as principais informações da comunidade. Depois de tantas ligações e tantas denúncias que recebemos dos moradores do Cacau-Pireira, a nossa equipe resolveu checar cada uma delas. E o resultado disso são problemas e não são poucos. Ao longo desta edição do programa, agora nós vamos mostrar alguns. E você que nos assiste no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba, que está aqui pertinho da gente, na Cidade Nova, no Nova Veneza, pode vir pra cá. Nós estamos bem pertinho do mercado. Olha, vou pedir pra o repórter cinematográfico Gato Júnior mostrar pra gente. Esse aqui é o antigo porto da balsa, Márcia Lajmar. E é onde está a nossa equipe, aguardando também a denúncia da população. Como a gente sempre fala, né, faça chuva ou sol, nós estaremos aqui sempre à disposição. A comunidade se há e vir ao vivo aqui com a gente, enquanto a nossa equipe, bem Cacau-Pireira. Daqui a pouco nós voltamos, trazendo a denúncia da população, os problemas de infraestrutura e aquilo que precisa melhorar. É Instantes, fique ligado com a gente. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto